O Carlos prepara-se para subir ao palco. Será que traz consigo a chave que abre a porta da próxima fase? Olá, sou o Carlos, Carlos Cardoso. Venho de Taroquela, uma aldeia no Val de Douro, e o meu talento é cantar. Decidi concorrer ao programa porque atualmente a vida de um cantor lírico neste bicho é um bocadinho difícil porque há pouco trabalho. Foi uma forma de poder abrir novas portas e mesmo que não passe ou que não seja um vencedor, se sair daqui a saber que daí o meu melhor sai satisfeito. Em Inglaterra houve o Paul Potts e Portugal tem o Carlos Cardoso. Carlos, o que é que vais fazer? Estou para cantar. Cantares? E vai cantar que estilo de música? Cantar ópera. Ópera? Sim. Vamos a isso? Vamos a isso, preparada, com todo o fogo do mundo. Está na posição também. Sim, mas vai arrebatar aqui os corações. Os corações, sim. Vamos a isso. Força. Olá. Olá, boa noite. Como é que se chama? Carlos Cardoso. Quando é que descobriu esse cedo do seu talento? Comecei a cantar ópera há cinco anos, porque na altura estava a fazer um curso profissional em música, mas que não tinha algumas dificuldades com o piano, resolvi mudar para canto. Nos últimos seis anos do meu curso, abriram um curso de canto como segundo instrumento e eu mudei para me facilitar mais a vida. Carlos, está pronto? Sim. Então, quando quiser. Boa sorte. Boa sorte. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL